Levanta a voz e dá um grito pra Jesus Agora você ficou muito bem, me segue bem Levanta a mão, grite alto, segue o refrão Solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante Só pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Agora você ficou muito bem, me segue bem Levanta a mão, grite alto, segue o refrão Solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante Só pra Jesus Há muito tempo eu falava só parada errada Era só festa, eu me metia numa cita baia Só escrevia baboseira, nunca foi segredo Mas eu tô livre e com Cristo eu vou pagar o preço Por tudo que fiz, por tudo que falei Eu vou pagar dobrado agora Em tudo que escrevo o nome de Cristo Sempre vai ter seu espaço Chapa o pouco nunca mais Agora eu enxerguei Que não preciso da bebida Eu renunciei Tudo que é mal que prejudica a minha vida Vou ser exemplo pra todos os heróis da minha filha Que se espelha em quem é o mais forte da casa Mostra valores pra ajudar na sua caminhada Não foi à toa que Deus me deu esse dom Não foi à toa que aprendi a produzir meu som Vou continuar fazendo apologia que sempre seduz Mas não ao crime e sim ao nome de Jesus Agora eu sei, vou muito bem Me segue, vem, levanta a mão Grite alto, segue o refrão Solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante Só pra Jesus Agora eu sei, vou muito bem Me segue, vem, levanta a mão Grite alto, segue o refrão Solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante É a voz, quero ouvir Levanta a voz e dá um grito pra Jesus Levanta a voz e dá um grito pra Jesus Levanta a voz e dá um grito pra Jesus Levanta a voz e dá um grito pra Jesus Agora eu sei, vou muito bem Me segue, vem, levanta a mão É um risco de gol, já caminhei sem Cristo Vou te falar que eu era um homem sem alma Eu renasci, agora eu tenho a vida salva E lá na rua era muito cabuloso pra mim Perdi as contas de quantos moleques tiveram fim Quantas pessoas com minha música influenciei Mas eu mudei, tu livros mais vida, eu sigo a lei Sigo em frente, eu não quero cair mais Nas promessas que sempre o diabo faz Sempre pelo amor e Jesus Cristo meu Senhor Seja onde for, pra Ele é todo meu louvor Agora eu sei, vou muito bem Me segue, vem, levanta a mão Grite alto, segue o refrão Solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante Só pra Jesus Pra Jesus, pra Jesus, pra Jesus Agora eu sei, vou muito bem Me segue, vem, levanta a mão Grite alto, segue o refrão Solta a voz e cante pra Jesus E cante, e cante, e cante Só pra Jesus Só pra Jesus Levanta a voz e dá um grito pra Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, Jesus A palavra do Senhor bem forte